Gravando conteúdos aqui para as plataformas da Rádio Opção, vamos falar do tricolor carioca, o Fluminense, o time que joga o melhor futebol do Brasil em 2023. O técnico Fernando Diniz tem o grupo na mão, grandes atuações, a posse de bola o tempo todo, pressionando o adversário. E ontem, 5x1 no River Plate, multicampeão da Libertadores. Fluminense, você, torcedor tricolor, pode esperar. Do jeito que o time está jogando, com certeza a Copa do Brasil, Libertadores, o Campeonato Brasileiro, o Fluminense vai levar. Mérito para o técnico Fernando Diniz, que tem o elenco na mão, ganhou reforços importantes. O Lima, que veio do Ceará, o Marcelo, do Real Madrid. E outra coisa, ele sabe absorver, já que o trinador é formado em psicologia. Sabe tirar o melhor de cada jogador. E o Germancano esquece. Três gols ontem. Artilheiro da Libertadores, o cara é acima do normal, com 35 anos. Então, parabéns ao Fluminense. Com certeza, torcedor tricolor vai esperar um grande ano do Fluminense.